Fala aí galera do YouTube, beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo, esse vídeo não vai ser de gameplay, vocês podem estar vendo aqui é o meu monitor, ok? Então hoje eu vou estar ensinando um tutorialzinho aí básico e tal, esse tutorial já vou logo avisando, tá? Esse foi o tutorial que eu fiz, ok? Que deu certo pra mim e eu tô repassando pra vocês aí, é uma versão portuguesa, uma versão BR, ok? Então vamos lá, esse é um tutorial pra como vocês podem estar colocando mods no seu Dragon Ball Xenoverse, ok? Primeiramente aqui ó, esse mod que eu vou estar mostrando pra vocês, o do meu vídeo, tá? Que é o mod de... Ahn... Eu esqueci, ah tá, que é o mod do cabelo, dos cabelos aqui que eu fiz um vídeo E embaixo desse vídeo eu deixei um link do mod, tá bom? E aqui teve alguns comentários e tudo mais, né? Então aí pessoas me perguntaram assim, ah velho, não, sei como você fazer o material e tal Cara, eu vou fazer então, demorou? Hoje, tiveram até sorte de ser hoje, que aí esse vídeo vai sair amanhã, amanhã dia 20, dia 17 Porque minha internet tava muito difícil hoje, cara Aí eu tive que resetar meu modem, aí deu certo Aí eu consegui baixar as coisas, elas eram pequenininhas, só que tava demorando uma hora pra baixar Por isso que ficou complicado Mas vamos pro vídeo Então galera, pra você estar colocando mods, você precisa de duas coisas, tá? Primeiro, do mod, tá? Da pasta do mod E segundo, de alguns arquivos aí que eu vou estar disponibilizando pra vocês estarem baixando Abaixo deste vídeo Suave Então vamos lá Bem, a primeira coisa que você tem que fazer é baixar o mod, tá? No meu caso, eu vou baixar esse aqui, ó Download mod, do mod, do mod de cabelos Que é esse daqui, ó Hey, pack Pacote de cabelo, ok Então vocês baixem aqui No meu caso, eu não vou baixar porque eu já baixei Mas não tem problema, tá, gente? É só vocês baixarem Assim que vocês baixarem, lembra? Eu já coloquei aqui na pasta Essa aqui é a pasta que tem o rei pack Ok, aqui, ó Aqui, ó A pastinha aqui, tudo bonitinho Beleza Outra coisa que você tem que baixar é isso aqui, ó Tá bom? Isso aqui tudo, ó Vocês não vão entender direito, mas eu vou ter que baixar isso aqui Lib Xenoverse Vocês cliquem aqui, ó Download zip E vão estar começando a baixar No meu caso, eu já baixei também Que é esse aqui, ó Ele é 300 MB Ok? Então, beleza Tendo isso Não vai ter Não vou precisar de mais disso Então eu vou fechar Vou fechar todas Você vão ter que fazer o seguinte Abrem o diretório do Dragon Ball Xenoverse Seus, ok? Diretório é onde está Onde o jogo foi instalado Tá? No meu caso, eu também já abri Já deixei preparado E tá? Então tá aqui, ó Esse aqui é o pirata meu Tá? Que eu mostrei o mod foi nele Ok? Eu instalei o pirata pra mostrar o mod Porque eu sou um pouquinho, né? Sei lá Eu tenho algumas Precauções Então tá aqui Alguns arquivos aqui Não vão estar contendo nos seus Então não se preocupem Como por exemplo Esse 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 E alguns outros Eu não tô lembrado Mas beleza Então você tem que fazer o seguinte No caso Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão abrir Nessa parte mod Aqui Pera aí Vocês vão vir Lib Xenoverse Que foi o que vocês baixaram Lá de De 300 MB É 300 MB Vai abrir E vai copiar CPK PEC O Strata Data 2 E o PEC Data 2 Tá bom? Vocês copiem Copiem Tá? Se vocês tiverem ouvido um latido É um desgramado De um cachorro Vizinho meu Não é minha cachorra Que tá latindo Agora que eu não ouvi Beleza Tá bom Vocês copiem Assim que vocês copiarem Esses 3 arquivos Eu não vou estar copiando Porque eu já tenho Tá gente? Mas se vocês só copiem ele E colem aqui Na pasta do seu Do seu Dragon Ball Aqui Colar No meu caso eu não copiei Tá? É o que ó Quer ver? Pera aí Copia Você vem aqui e cola Tá bom? Assim que vocês colarem Esses 3 arquivos Você vai entrar no PEC No Extra Mentira Errei Nesse aqui Clicando aqui Vai aparecer uma pasta Tá? Eu renomeei essa pasta Tá? Eu renomeei Pra você renomear uma pasta Eu renomeei pra data 2 Underline eu acho Mod Só pra eu saber Que é mod Pra renomear Vocês vêm aqui Em PEC Data Se vocês quiserem Tá? Se vocês não quiserem Pode pular o vídeo Vocês vêm aqui E coloca editar Executar Aqui ó Eu mudei pra Data Mod Tudo bem? É bem fácil agora Esse foi o que eu fiz E deu certo Que vocês viram no vídeo Depois de ter feito isso Renomeada a pasta Que é essa daqui Que foi criada No caso Deve ter criado Uma data 2 Só Então O que você vai ter que fazer Vocês vão fazer o seguinte Aqui em Lib Vocês vão vir aqui Em Rearback Ok? E aqui ó No caso Rearback Vai ser o seguinte Ah Pera aí Deixa eu me achar Vocês vão vir aqui No meu caso Tá? Tem gente que não faz No caso Eu faço isso mesmo Vocês vão vir aqui E vão vir aqui ó Pega E arrasta Tá? Vocês podem também Ficar fazendo o seguinte Vou mudar aqui Voltar de novo Vocês podem estar Voltando aqui E Ao invés de ter escrito Rearback Você pode estar Renomeando pra Data Pera aí Pra data E só arrastar Oh meu Deus Vem cá Vem arrastar Pronto Você instalou o que Aqui? Você colocou O data2.cpk E também O h É Não sei falar isso não Isso aqui Que são os pecs Ok Eu tive que dar uma parada Por isso que eu me perdi Um pouco Então vocês podem estar Fazendo nesse sentido Que é bem mais fácil É só renomear Tá Aqui é só renomear Eu estou recapitulando Porque eu meio que perdi Tá Depois disso É só vocês virem aqui Dragon Ball Ok Vocês entrem no jogo E vai estar rodando de boa No mod e tal Porém tem gente que diz Porém tem gente que diz não Provavelmente é verdade mesmo Que aí outras pessoas não vão ver Por isso que eu coloquei no pirata Também É isso galera Muito obrigado aí Por que verem esse vídeo aí Espero ter ajudado aí Quem pediu pra eu fazer esse vídeo Valeu Até mais E até o próximo vídeo Tchau